Rapaz, eu tô com um sono, tão sono, mais um sono, são cinco e meia da manhã e eu tenho que ir para o aeroporto, eu tô sem voz, acho que é cansaço, misturado com ansiedade, não sei, porque a gente primeiro vai para o BH, na escala lá, eu queria dormir, mas eu vou para o BH. BH Acabei de chegar aqui no avião, ele é enorme, olha, fizemos conexão em BH, ficamos cinco horas lá, esperando, estou acabada, não dormir nada, vou perguntar para dormir agora, tem TVzinha, não sei se consigo mostrar para aí. Bem que tem TV, todo mundo tem TV e ela tipo, deixa eu mostrar, ela sobe assim, ó, é bem legal, tem cobertor e o avião é enorme, enorme, são muitas filas e eu espero que vocês estejam me ouvindo e é isso, até Portugal. Acabei de chegar no rural, acabei de chegar, são seis horas da manhã aqui, eu sou destruída, eu não dormi nada direito, só quero chegar no hotel e dormir porque eu tô muito cansada, tô muito acabada, muito a... E a gente veio de tap, hein, do meu tia. Tia! E muito apertado, muito apertado, foi tipo sardinha. E agora a gente vai... Chegar no primeiro hotel, foi de tia. Música Você que nunca viu uma imigração é assim Uma vila quilométrica Todo mundo, seus passaportes na mão Você não entra no país Se você não passar por essa galera aqui não Acabamos de passar pela imigração Demorado, viu? Essa vez pediram muita coisa E a gente tá indo ali pegar a mala pra ir embora Pro hotel A gente viaja, que a viagem não começa Enquanto não tiver um problema, entendeu? O primeiro problema da viagem Foi pegar minha mala Quebrada Estamos aqui na parte de reclamações E aí eu vou ver o que eles fazem com a minha mala Eles resolvem ali O aeroporto de Lisboa é muito grande Mas muito vazio Achei bem vazio Achei bem tranquilo Estrutura muito legal E a galera é muito educadinha Gostei Mas a minha mala tá quebrada E a gente vai ver o que eles fazem com a minha mala Gente, olha o meu estado Olha as minhas olheiras Tudo bom? Gente, a gente chegou aqui no hotel São oito e meia da manhã em Lisboa Em Salvador são quatro e meia da manhã Eu não dormi E a gente só pode entrar no hotel No quarto duas horas da tarde E tá aqui Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida Mas eu vou procurar algum lugar pra comer Pra eu sobreviver Até poder entrar no nosso quarto Olha aqui até o mais português Olha Eu achei ele tão Cara de Lisboa Ele é bem simplesinho Acho que a gente vai ficar voltando pra cá sempre Porque a gente chegou agora em Lisboa Mas a gente não fica aqui pra sempre A gente vai rodar E deve acabar voltando sempre pra cá Bonitinho Se a gente não tiver falado nada com nada Vocês relevam Porque eu tô quase 24 horas no ar Eu não tô mais raciocinando Gente, eu tô nua aqui Hoje vai dar 40 graus aqui em Lisboa Como a gente não pode entrar A gente resolveu bater perna E aí, mas não vai fazer nada demais não Só esperar mesmo o horário E aqui é muito bonito, viu? Eee Coisa do meu agrado A gente pega o motor pela primeira vez E o motor daqui é diferente Você não pode É tipo São Paulo Em São Paulo você pega o metrô só É comprar um cartão E você usa várias vezes Aqui não Cada um que você entrar É um bilhete Sempre acho Estação de metrô sinistra Eu sempre acho Eu acho que é porque eu assisto muito filme de terror Não é isso, pelo amor de Deus Tem muito Pânico Vim Meu Deus, olha onde eu vim El Corte Inglês É tipo um shopping muito famoso daqui Que tem tudo E olha Eu já saio na Sephora Já pra morrer Eu vou morrer Só grifo Primeiro dia eu não posso gastar ainda não Olha isso A Sephora tá aqui Sephora, não sei o que eu não falo Olha Que maravilha Tô chocada A gente chegou bem na abertura Olha o tamanho desse lugar Olha Olha a Shiseido Gente, é muita coisa Michael Kors Tamo assistindo Miami Um cansaço Tamo assistindo um zumbi Um zumbi A minha tia achou ali É banco de informação, tia? É Como que é lá? Você apresenta seu passaporte É válido pra pessoas que não sejam da União Europeia Tem que mostrar que é gringo, então É, eu sou guiria, eu sou gringa Você é guiria? Guiri Guiri Na Espanha é guiri Guiri E aí ganha Uma taça de Vinho do Porto E um parcel de Belém E esse troço aqui Aqui desconto de 10% nas compras feitas na loja Se apresentar o que? Baixa apresentar o passaporte e isso aqui Pronto, paguei ela pra fazer isso Corte L, corta inglês, tem de tudo Não é só cosmético, não Tem roupa, tem coisa pra casa É muito completo Tem mais, acho que tem 5 andares 5 andares 6, não Tem mais de 5 andares Olha isso E olha essa geladeira Meu Deus Olha isso Que jornada Olha isso Essas cafeteiras e torradeiras Ah não Gente Pó, que torradeirão Olha também É o que eu tô dizendo Quando eu tiver minha casa Vai ter alguma coisa na minha casa Que vai ter esse teto Ou a paixão da minha vida É esse teto aqui Papelaria É como se fosse um choque gigantesco Muito enorme De muita coisa pra comprar Gente, o vinho Com a empadinha real É real A gente vai tomar Eu não bebo Eu não bebo Então Não, deixa eu ver aqui Evapora álcool pelo nariz É forte? Não é muito forte Não dá não O famoso pastel de Belém deles Na verdade é uma empada A gente chama de empada, né? Fica sem puxar Bagunchar pra vocês É, né? Hum Esse aqui 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 Tá bom Gostadinho Informações básicas Eu perguntei pra menina Que vendeu pra gente Vendeu não Que deu pra gente Como perguntar o preço De alguma coisa Sem parecer português Do Brasil Pra gente aprender Uma coisa diferente Não, tipo Porque quanto custa pra eles É a mesma coisa Qual o valor É a mesma coisa E ela ensinou pra mim Perguntar quanto quer Achei bonitinho Perguntar quanto quer Quanto quer É tipo perguntar o valor E outra coisa O pastel de Belém Que eles chamam É que o docinho dele Famoso É tipo Chama pastel Mas tem cara de empada E a massa de folhada É isso Não é Ai, que coisa incrível Mas é gostosinho Teto de novo Gente, minha casa vai ter um teto desse De fora dá pra ter uma noção Do tamanho do El Corte Maravilhoso, né É muito grande É um lugar tão lindo, gente Tem que vir conhecer É lindo aqui Muito, muito lindo Amei Vou te dizer Você conhecer lugares É diferente do lugar Que você tá acostumada Gente, eu tô encantada Te dar uma vontade maior De descobrir o mundo Entendeu Claro que eu acho o Brasil lindo Gosto muito da minha cidade Mas quando a gente conhece outros lugares Olha isso, gente Quando a gente conhece outros lugares Eu não sei explicar É como se a gente É como se alimentasse nossos sonhos Sabe A gente fica um pouco mais Encantada mesmo É como se a gente entrasse em contato Com coisas que a gente só vê em filme É isso Porque como os filmes Normalmente não são feitos, né No Brasil Quando a gente entra em contato Com essas coisas Com esse tipo de verde, ó Não sei explicar É igual o Brasil A gente não sei Que eu não conheço o Brasil todo Mas É especial E eu tô cansada Porque eu tô andando Mas Enfim Tô muito feliz Muito Achei mais legal Tem arbustos de lavanda Em qualquer lugar E eu sou apaixonada Por lavanda Então Olha isso aqui Olha essa Gente Não, pera Olha essas arvorezinhas Em fileira Eu acho tão linda, gente É um cuidado Pra fazer o O planejamento da cidade Que eu acho muito bonito Outra coisa Que tá me deixando Muito confusa, gente Olha isso Vocês tão vendo isso? Sabe que horas são? 20 pras 9 da noite Que que eu posso? Que que eu posso? Eu não entendo isso 9 horas da noite E tá assim Aí eu não entendo Aí eu tava falando assim Com minha tia Deixa eu mostrar pra vocês O céu Vocês não tão entendendo? O céu maravilhoso, gente São 20 pras 9 da noite E eu falei Com minha tia Foi na farmácia E falou Isa, o que você quer daqui? Porque tá fechando E eu falei Nossa, como as coisas daqui Fecham cedo Aí ela falou Cedo o que, menina? São 9 horas da noite Eu falei Tudo bom? Tudo bom? Tô confusa Agora a gente Agora a gente tá aqui Na Avenida da Liberdade A Avenida da Liberdade Para assistir o desfile Do Santo Tonho Santo Tonho Santo Tonho É isso A menina do Santo Tonho Talvez nossa casa com o europeu Já mudei aqui de aparato pra cabeça Que eu achei esse aqui mais bonitinho Tomara que vocês estejam conseguindo me ouvir Então é diferente Eu não sei se eu falei É desfile Eu falei É desfile Não é desfile É como se fosse uma escola de samba E eles tem um lugar específico Para se apresentarem Eles são divididos em bairros Daqui de Lisboa Se apresentam E aí o resto da rua Tá fechada Eles só vão andando mesmo Diferente Mas olha como tá Cheio aqui Viu? A gente volta pro hotel A gente achou esse aqui Eu tô desesperada Porque é o tamanho desse caranguejo, gente Meu filho Tô tentando descobrir O que é que bicho é esse aqui, ó Ele falou que isso aqui é um bicho Nunca vi na minha vida Olha o camarão, papai Aqui nesse daqui Eles ficam vivos O aquário Eu vou dizer pra vocês uma coisa Que eu sou meio que hipócrita Porque eu gosto de comer Mas eu tenho pena Quando eu vejo eles assim Descobri que eu tô muito cansada ainda Que eu tô com sono Aqui já vai dar meia-noite E eu tô em Salvador No Brasil Seria 12, 11, 10, 9 8 da noite Eu tô com muito sono Então a gente tá indo de volta pro hotel Pra dormir de vez Descansar de vez Pra poder amanhã A gente realmente acordar pra Lisboa E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então a gente tá aqui na Praça da Figueira E essa é a Feira da Baixa Ela é bem famosa aqui onde a gente tava agora E é isso O mais doido é que tipo assim Eu continuo cansada Eu dormi, mas eu continuo cansada É como se o corpo, a cabeça da gente não entende Que a gente tá num horário diferente Então não adianta eu dormir muito Eu acordo aqui 11 da manhã Como se fosse 7, 8 horas 10 da manhã em sábado E aí eu fico cansada Ó, um pastel de bacalhau Para acordar Ai, que delícia Aqui a gente chama de bolinho, mas ele chama de pastel Eu não sei se vocês têm isso Mas eu tenho muito assim Às vezes eu sei que eu vou pra um lugar Por exemplo, eu sabia que eu vim pra Lisboa E eu fico pensando como que é Lisboa Pra depois ver se realmente parece com o que eu pensava E Lisboa parece com o que eu pensava Ela é muito parecida com o que eu achei que ela fosse Com essa carinha de antiga Como se fosse de época, sabe? Essa loja aqui É uma loja que ninguém pode deixar de ir Perdição de qualquer lugar que vocês acharem Essa Primark Muito famosa A gente vai entrar lá agora Olha o tamanho deste lugar Gente Olha isso, gente Apaixonada Gente, aqui tem até escova de dente Tem de tudo nessa Primark Muitas unhas Muitas unhas Como eu vou ficar muito tempo Eu resolvi não fazer unha, né? Então acho que eu vou comprar unhas Vou levar essa daqui pra testar Gente, olha os pincéis Esse aqui é limpador de pincel Muita coisa Maquiagem Batons Gente do céu Hoje o... Ai, eu tô aqui na janela, ó Hoje o... 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 O que é o nome disso? O vlog Tá meio cagado Por que que eu preciso... Gente, primeiro deixa eu mostrar esse céu Pelo amor de Deus Olha que coisa linda na minha janela A minha vista é muito legal Muito bonita Gente, então Eu tô aqui pra falar o seguinte É... É muito difícil você se separar Você entender... Deixa eu entrar Peraí É... É muito difícil pra mim entender Que eu tô aqui dessa vez Não é pra viajar É... É... Não é pra ficar 15 dias e ir embora Então... Nossa, esse céu Então o que que acontece? É... Engraçado com a gente Quando a gente vai morar Em algum lugar Nem que seja por um pouco tempo Não importa Você ainda tá com a imagem Com a cabeça De turista Então hoje A gente já fez muita coisa E eu quis mostrar Muita coisa E eu não preciso dessa pressa Isso é uma coisa que tá me... Eu preciso aprender isso Durante essa viagem Eu acho que esse primeiro vlog Do primeiro lugar que eu tô parando É... Que aqui em Lisboa Tá me ensinando muita coisa É... Então eu espero que vocês tenham paciência comigo Porque É muito difícil você estar dentro do país Entender que você não tá ali pra turistar Você tá ali porque você vai ficar ali, amor É muito difícil isso Mas enfim Lisboa tô me adaptando bem Tem uma temperatura muito parecida com a nossa Tá calor Mas o vento Quando ele vem Ele é frio Ele tem um ar de frieza Mas é muito quente aqui Cidade bonita Cidade limpa Gente educada É... Tô gostando muito, muito de Lisboa Eu não gravei ainda o bairro que a gente tá Mas como eu sei que a gente só vai chegar hoje aqui pra se adaptar E amanhã a gente já vai pra outra cidade Eu não tô muito preocupada com isso Mas quando a gente voltar com mais calma Aí eu... Eu vejo isso Não comprei nada Porque eu sei que a liquidação da Europa ainda vai começar aqui Então eu não quero gastar por enquanto E... Gente bonita Homens bonitos Tipo... Muito bonitos Os caras aqui de Lisboa são gatos Venham pra Lisboa solteiras E solteiros Porque é tudo gato, tá amor? É... Comida legal É... Eu ainda não comi nada típico daqui Só comia o pastel de Belém E... Mas nada de comida mesmo Aqui eu não comi ainda O nosso almoço foi brasileiro Então não sei direito E... E ficou desorganizado naquela hora? A última vez que eu falei com vocês Por quê? Porque chegou uma hora que eu comecei a ficar muito mal-humorada Porque, gente, eu tava muito cansada Vocês não tão entendendo Eu... Eu... O voo foi muito cansativo Eu tava há mais de 24 horas já sem dormir E eu preciso... Chegou uma hora que eu pifei na rua Meu celular tava com a bateria muito baixa E eu comecei a ficar muito mal-humorada Porque me tire minha comida Mas não me tire meu sono E olha o que eu gosto de comer Mas sono pra mim é primordial E eu durmo muito Meu corpo precisa de muitas horas de sono Pra se estabelecer de novo Não sei, eu sou assim Então eu tava privada de sono Há mais de 24 horas Sono de qualidade E eu comecei a falar Ai, não, eu vou parar de gravar Porque eu não quero forçar nem fingir Porque eu tô muito puta Porque eu quero dormir Aí a gente almoçou E aí voltou pra ter pra dormir Acordei E agora sim A gente vai sair Vamos fazer outras coisas Gente, olha o estado Peraí Peraí Deixa eu contar O avião... Aqui é a venda O celular descarregou E a gente tá destruída A gente saiu da rua correndo Quase perto de um avião Porque agora a gente vai fazer conexão Que isso? E a gente agora tá aqui em Barcelona De repente, Barcelona Então agora a gente pega Talvez a conexão em Barcelona Vai dormir no aeroporto E daqui a gente vai pra Dubrovnik Então, até lá Tchau 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 Tchau